Música Mano, olha isso aqui que boa Olha isso aqui que maravilhoso Cara, eu tô vendo aqui Olha, olha isso aqui Tá todo mundo assistindo A parada, cara Olha que maravilhoso Cadê a polo de main, mano? Nunca na minha vida quis ver um homem Tanto quanto agora Tanto quanto agora Isso foi apenas a parte 1 Tanto que abriu uma sessão de Q&A com todos Sim, primeiro Espera aí, sem quem pôr Sem quem pôr Porque nós estamos no jogo E é o Conselho de Guarda de Guarda Nós podemos agora Conselho de Guarda de Guarda de Guarda No Air Tarrant, se você puder nos mostrar A nova opção defensiva Para todos os que não gostam de bloquear Porque eu sei que vocês não gostam de bloquear É assim que funciona Aqui você vai Aqui o Conselho de Guarda de Guarda Já vi que o Super Dash continua Conselho de Guarda de Guarda Já deu pra ver Obviamente se você bloquear Air-to-air series Tipo, tipo, a staircase Minha nossa senhora Isso, por a maioria das vezes Você vai ser seguro De bloquear o Conselho de Guarda de Guarda Em maioria das situações Eu acho que onde isso realmente Beleza uma defesa É contra o ato especial Atacos de anti-error Então, uma coisa muito comum É tipo, Team Gohan Tipo, 5-LLL Outro, outro bom É like, Gotenks Tipo, anti-error B-blade up L-blade down Você pode cancelar isso Desculpa, Lord E, sabe, agora Você pode sair das situações Mas eu acho que o Rangelo É tipo, Air-normal Air-series Tá, eu tava imaginando Que você seria facilmente Punido por isso Mano, parece que não Não vai ser assim tão simples Mas dá pra baitar Isso aí também é pra resolver Mas depois que você troca de boneco Você não consegue nem usar assistência Então, tem um novo cancelo de guarda na cidade Então, eu digo que você se colocou na mesma situação Sim, então tem um cancelo de guarda na cidade agora, galera Então, você pode gastar duas barras Você gasta duas barras E você tem outro guarda na cidade Não tem jeito de seguir isso Você não pode chamar de assistência Ou qualquer coisa É uma duas barras Uma, ela pode ajudar E tem Smash? Minha nossa senhora Você vai ver isso Com o exemplo de Broly É um monte de coletivo São duas barras São duas barras Para ir para o próximo Porque a key charge, galera Has been buffed E o hit foi buffed Absolutamente Massively Então, a first of the key charge Now Is deflecting key blast Frame 1 Frame 1 Depende key blast You can actually React from key blast full screen With a key charge It's like Pretty Simple To react to it Now You see a key blast coming And you could literally react to it With a key charge And get some more You know Like these full screen ones Are going to be nullified If you're ready for them Full screen key blast Are going to be nullified How to use Apology, man Ok, ok Yeah, for sure You know I think this is going to be helpful Maybe at a few times Like first of the way Like the whole thing Like the key blast That are really oppressive No, peraí, peraí Tem mais, tem mais, tem mais And now By inputting a medium You actually get a dragon rush From a key charge You need to be in key charge So nothing relax If you're going to be in the key charge Yeah, just do it on the key blast Yeah, just do it on the key blast It can catch you sleeping Let's see Tyron pull it off here But yeah, you can probably do it there But a crazy thing about this change Is it actually extends your dragon rush As if, uh... There you go See how far it is When people don't... I don't think they're familiar with this And hit stun, right? Hit stun, your dragon rush gets like that And it's just so, it's like easier for combos I think this is helpful For, you know, maybe for C assist extensions You can, like, squeeze a key charge in And, like, the dragon rush from far away But also, you know, you can just... If you catch up sleeping You just key charge through it And the dragon rush to the key charge The software, look out for this one That's a big one Mano, por que, véi? Massive change, guys It is the jump properties One of the changes now For a single move in this game That ends in the air Gives you float properties Gives you high jump properties So, any move Where your character ends up in the air You will be able to float And, Tyrant, you can show us an example With Goku Black That is absolutely massive Any teleport you can actually do Like a teleport you don't need to install And, of course, that means Goku Black has mix, Apoloji, man Oh, it's time You know What you had to do before Was, like, super jump Install your normals And, do some, like, crazy stuff Just to get this mix up It doesn't matter anymore You can just do any block string you want And you can cancel into a special move That puts you in the air And you'll get the float mix It's crazy And, definitely, it'll help you He'll find those And, of course, go to Black So much That he can just do this off of anything As opposed to having the super jump installed before Yeah That is pretty huge for Goku Black And for a lot of other characters For a lot of guys You can't explain it Another change Is a macro Quality of life macro Which is that now If you hold The exact button And the bottom That you decrease The cross And you fall And you jump A high jump comes out So This is going to be very helpful For multiple reasons What we call the moon jump The goichi jump Which is a dash high jump Or any kind of post-level 3 okey That needs some kind of dash high jump You can literally hold that S button Dash forward And jump And there it is, guys You too can do a goichi jump Without being goichi I think the implications of this change are crazy Because a lot of the higher level players Would be using a lot of super jumps But it's difficult to actually time Like the buffered goichi jump So, what you can do now Is, you know Hold S And then, like, You can do a manual And then, like, You can do a manual And you'll get this, like Perfect, super easy moon jump So, what you want to do I think, like, The difficult thing will be Is, like Finding the places To hold down the S button, right? So, the most common places I found is, like When you block something Or you did, like With mid Uh, ID back button You can, like, Hold S there You can, like, You're holding S there You can, like, Hold it And then you can just Buffer out, like, The moon jump super easy You can, now, Z-Change Of any special in this game How crazy is this? Tyron, just like Just told me some money Yes! Ah, my God! Yes! Concern everything! Command grab Z-Change! Dp, Z-Change! Beam, Z-Change! This is crazy! Crazy, crazy change! I love this! Oh, my God! This is a challenge, guys! Things you can do with it later, but, man, that's the only thing you can do. So, the rules for this is, you need your assist available to do this Z-Change tag. All you do is, during any special move, on hit, block, or reflect, you can't do it on width, it has to be on hit, block, or reflect, you press raw tag, which is either holding the assist for you or press forward, plus tag, and you will go and get this tag, and it'll put your assist into raw tag cool down. Yeah, um, and you can use this for so many combos, like, that, like, there's, like, a lot of situations where you're in that video, but we have to do, like, what you can do on, or what you can do to mix and unblock the same thing you can do with a blocked, with a blocked special. It's like, oh, man, I'm trying to kind of low on life! That's why everyone else, real quick, my Gotenks has worked! That's why, guys, that the defense has been buffed. Now it makes sense, man! So having new offensive tools and new extension tools is absolutely important, apology, man. Yeah, for sure, right? And another thing to know about the Z-Change tag that you'd otherwise have to do with your opponent, but it's still useful for you to be honest. Of course, a lot of combos can be done, and we have a small combo video with Z-Change that our boy over prepared. Can we take a look at the combo video, losing changes? Take a look at the kind of stuff we can do, Tyrant, I mean, I was looking at you, like, doing stuff, you found a lot of these Z-Change stuff already, right? Oh, it's really, really cool, man. Like, it's so much fun you can have now with these crazy Z-Change. Like, the potential is actually insane. If you think about how many special moves there are on the game, like, the potential is pretty much endless now. Like, it's... Yeah, that Freeza thing... No, for sure, yeah. So that Freeza thing he did there, actually, I think it's another really great thing, is you can confirm specials, right? With the... With the Z-Change tag. It's a tag game. You can do stuff like Freeza explosion, like, on block, on block, wait for it to hit, then Z-Change tag last second. Oh, my God! This one gets him in the underground, so you're... Because do remember that it does not cost meter, right? Of course you got the beam, so you get the beam into your half an hour long Z-Bully combo, sorry, because, you know, you guys, Z-Bully play or like this kind of combo... Man, do caralho! Outro jogo, véi! To confirm from fullscreen, in a way easier way, and that's why you have any kind of extra defensive options that your opponent has, but the last but not least, apology, man. In normal ways, and you'll see here with base Goku. Base Goku, notorious, you know, really good command grab, but it's hard to combo... Oh, my God! But now with the Z-Change tag, you just bring in another character, and you get a really good combo just like this. Uh, Gogeta's command grab is another one. Uh, like, Gogeta's command grab where it goes through you, you're like, plus four, you can't call assists or combo off of it. So, Z-Change tag you can do it. Man, it's another game, cara. Pretty much do it from any command grab. I was trying Android 8 here, and we can do it again. Man, it's another command grab, so you're going to move to Z-Change. That's going to be changes because these ones are also important, so we just went through Z-Change, the God Council Changes to punish, Dragon Russian Key charge, Sparkling Blush, and the second one. So, the effect of Sparkling Blush... And you'll be able to do Z-Change tag, you just have to be in one of the breaks. Sorry to drop the combo, but drop the terminal combo. This is only when you're with the last character in vivo. And the fact that now you're with the last character, like T-Change, at any time that might change load, you'll be able to change. Another change, after this, this is some of the things that you don't want to change, man. In terms of these system changes, the cooldown has been lengthened. Caralho, the patch is interesting, man. And made the cooldown a little longer. It's a... why not? The Vanish, when you're defending, it's going to be all normal. And if you're trying to understand that, in the easiest way possible, there is a new console guard, which is the Vanish. And you don't want to believe, apologies, that it's going to be a shift for this Vanish. Oh, the length, it's not a moment, no? 100%, it's just to combat guard cancel Vanish. And you can do it super late, right? Aumentou, right? Because at first I was like, oh, is it... is the impulse sooner? Essentially what happens now is, this is a classic Cell combo, right? This is the current one. You can see the meter nerf right now, Cell is not beating much meter, because he's currently in meter penalty. Because it depends on a lot of different factors. Now, it only depends on how long the combo is. So, because you use perfect attack, and perfect attack is long, that already runs that timer down. Look, he's already building meter. Yeah. Ah, p***, man! It's exactly insane. It's like a lot of Oddsky builds as well. And it's just one. Oh, man. I can't... We have a video about another one, which is a super attack scaling. I know you guys have been talking about Double Super for a while, and I can't tell if Double Super are... I would say almost back. They're not as strong as before, but they need to get into damage. Apology, man. Apology, man. You've been, like, labbing this Double Super for a while. Yeah, so... Overall, it's still not... You know, it's not like how it used to be, where you just Double Super all the time. Quase! I think it's like in some very, very niche situations. Um... So, Goku, right? You do a full Goku combo, blah, blah, blah. And then, if you scale your Goku combo enough, where you can't even do Tatsu in 3, they can show the second one. Yeah, that's yours, Apology, man. Yeah, yeah. So, like, in this example, right? I do, uh, Tien's, like, extension super, right? Where you do the pump. And, you know, the 61, or 6101, right? But if I Double Super now, it barely does a little bit more than that. So, you know, it depends on the situation. It can be barely worth it. Like, it's pretty minimal. O meu time voltou, muleque! You're gonna see them all the time, but there are times... O meu time voltou! It is a little bit... It is the optimal route sometimes. It will allow to, like, squeeze a bit more damage. It's not massive, but it works. And then, about the main battle system, if you can go back to the patch note. We have, you know, four... It's a quality of fire for the game. A realidade de novo, man! Ah, don't open it. This is the goal to do this. And last but not least... A gente ainda não entrou nos personagens. This aqui é só mecânica. Caralho, só as mecânicas, já... Puta merda! Ainda tem os bonecos. A gente não entrou nos personagens. Jão, Jão, Jão! É contigo! Oh, boy... But, um... Slash them! Slash them, guys! Slash them! Slash them! Slash them! Slash them! Slash them! Slash them! You can't do it hard! Chate! Let's go! So... 10 frames! Voltou! Voltou! 10 frames! It also moves forward, like Gogeta... 10 frames! 10 frames! What? It stays back! The Super Saiyan Goku! Ele tem o Rage! Tem o frame! Voltou! But... It is 10 up close... IACHAAA! O maluco tá de volta! Yeah, I'm super happy! And it's anti-reflective! Just to show how far they go now... Ah, porra, moleque! 5M is a, you know, much longer one now. Same goes on with 5H, which will cover so much rounds! Oh! I think it's a great, absolutely neutral! This is what Super Saiyan Goku is going to be about. Let's look at the other patches. Are there other changes from Super Saiyan Goku? Let's take a look at the patch notes, because there are other changes, of course, from here. And the list is quite long. The Crouching Light has reduced recovery. Standing Medium, we just mentioned it. The Crouching Medium, we just mentioned it. The Standing Heavy mentioned as well. The Crouching Unique, so the Down Key Blast. Extending the move. Initial Hutt Box downward. And jumping in a attack with a little Hutt Box buff. The Dragon Flash Fist goes a bit too far, which is cool. The Kamehameha... Melhoraram o range. The massive buff on this one, which allows extra combos, which we will showcase in a second. The Super Kamehameha... Kamehameha, Super Dash, now you can use Super Dash, in the second half. And I see stuff on the video for the changes of Goku. Apologies, man. Let's take a look at the changes of Goku. I want to know, because you are a 2M-Ku. You know, like Team 2M-Ku. So, how do you feel about all these changes? No, dude, I think they're super huge for him. And yeah, we were talking about the Crouching Light buff earlier. You're gonna see that change a lot. And also, just like his medium buffs in general, you're gonna see this as a trend throughout the patch a lot. And, you know, now his 2M-L is already on block, which is... That's insane in the context of the game. And I have to cancel your up beam into a Super Dash, and you can do that on whiff, which is crazy. So, super good for, like, anti-air... Like, you can kind of just, like, head your beds, cover a lot of... Yeah. I like this. He's definitely very viable now. I know a lot of... I'm definitely going to play... You can do it, Chad. You can definitely give it a choice. So, done with Super Saiyan Goku. Let's go back to the patch notes, and go for Super Saiyan Vegeta. What's your boy saying, Terence? Super Saiyan Vegeta, man. Okay, so let's have a look at the patch notes, please. Yeah, so... Man, I want this slide, man. A couple very much, but okay. So... You can see the stamina, he increased the distance between the attack. I got it there for a lot of 5M's in the game. It feels like... The patch of attack, adjusted the hitbox during the attack. Jump medium attack. Adjusted both the hitbox and the hurtbox. I like to stick a common deal as well, but a lot of jump more than my cross-up button seemed to get better. Inceptor kicked, the speed of the move now decreases on hit. Adjusted the knockback on hit as well. Aumentou chip damage. The super dash kick, the medium version. It increased the speed of damage during the camera effect. And that's just for the grounded version. The consecutive energy blast increased the chip damage on there. Big Bang attack. Big Bang mudou o motion? Diferente. Grounded version. And now causes sliding knockdown on hit, adjusted grand bounce on hit. And then there's some assist changes as well. Now causes knockdown, adjusted grand bounce. Caralho, I don't say that he's going to combat a big bang on it anyway. Yeah. Exactly. But, like, I like to stick that down and it could float on hit is a bit better. It's a little buff on the B and C assist. So, yeah, but G, a couple of tweaks. A couple of little minor buffs, I feel like. Yeah, his B assist is a 20 frame startup now too, which is super, super fast. And, you know, it's good to get on bong the ball. His 5M roll also really, really nice. He just kicked. I want to see this Big Bang, man. Show me the combo of Big Bang. Next is Piccolo. Apolo Givan. Piccolo. 2M further. 5H can be charged. 5S, key is faster. 2S has invincibility to jump. That's kind of crazy. Jump M and hitbox 4. The Demon Elbow can now charge a fight, which is kind of, like, absolutely ridiculous. The Medium Demon Elbow will always improve your hitbox with this. Ah, if you hold the Demon Elbow now, it's like Bills that you just invoke the Orb. Yeah, you know, it wouldn't be a patch DVMC without a Piccolo buff, so, you know, you love to see it if you want. Uh, it's good to see it. So, his crunch and buff really nice moves him forward a little bit more, which is super duper helpful. Uh, and when you full charge a Special Beam Cannon, you can call, like, assist during it. It's kind of, you know, there's, like, a couple combo situations. I'll show it later. But if you block it now, it's only, like, minus two unblocked. It's kind of nice. The Elbow Buffs and the 5S Buffs are so good. It's... His 5S is so much harder to react to, because, you know, you're looking for the Elbow, the Dragon Rush, the IED buttons, like... It's really hard, but now you can just get them with 5S scoops way easier. And you'll see, his Elbow's actually got a one-frame, uh, recovery. Uh, well, basically, you can recover from your Elbow's, like, a little bit quicker. And it actually gives you some new accessories to show here. And the 2S now has Head and Vol, which is really nice, and that's even when you charge it. Uh, if you whips the Elbow now, too, if you just hold the button down, you'll go through them and not do the Elbow. So, you can, like, set up these, like, corner-pull situations, like, like this, right? So, you can get some costume set up. Caralho, meu ouvido direito! I'm so happy! Oh, hello! Caralho! Oh, that's sick. He needs it. He needs it. I'm shmoovin'. Yeah, so you can land me showcase. You show us new combos, Piccolo. Yeah. I need to hit the jab after it, and, uh, we got a stylus combo here. We, we need to know, like, do you have a friend of Arc's, uh, apology man, or, like, do you guys have, like, your boy walking there? You're like, listen, man. You know, Piccolo's kind of... He's gotta complain on Twitter, enough. That's all you gotta do. O 5H dele é full screen, véi. Maluco! Não precisa mexer nesse bosta, não. Pode ir pro próximo. Ficou mais fácil de converter o 2S dele. Melhorou os dashzinhos lá, que ele dá também. And then, uh, uh, some buffs as well on the assists. Like, I don't know, he's still buffed as well, but... Team Gohan definitely doesn't have some changes and changes. Nothing to do, because he was already very good, you know? Um, but they just gave him a couple of little extra tools in his arsenal right here. Yeah, the assist buff is nice. You get 5 extra frames of hitstun on the DPS, and, like, a common thing that would always happen is you'd block, call your DPS, and you'd be in too much blockstun to get a combo off of it. Now, in more situations, you're gonna be able to, like, convert that DPS. Uh, and his B assist buff is nice. Uh, so, because he shoots, like, extra, like, he shoots another bomb now, which is cool. And, yeah, off the EXCP, you see there, mid-screen, you can link, uh, an EX kick. And, uh, in the corner, like Tyrant said, you can link a 5M. Uh, overall, I don't think it's super worth saying damage for him. At least, at least, so far, I think some of his better roots are better, but definitely really nice if you land in EXCP. The mid-screen you just get, uh, full forward, which is... Uh, it's kind of helpful, but, uh, mostly just quality of life, uh, you know, I got a couple of new, nice things. You know, like, if you aren't already really strong, you can just... We, uh, I think, uh, we can pass. We can connect to him because we don't care. Let me show you guys. We got someone who is... We got someone who is... We got someone who has a... We got someone who has a... We got someone who has a... Can, can you do a 5M, Tyrant? Like, be full, be there, stay there, stay there, stay there, do 5M. Uh, I just want to see a 5M from, from, from... Well, go, go further right. You can go even further back than that time. Let's point your back to the corner, Tyrant. Put your back to the corner. Thank you very much, Tyrant. Playful season. Mano, and the Bills, man. I want to see the Bills now, man. 5M, massively buffed. Basically, we just see as soon as Frieza is in a, uh, contact area. And of course, I don't know how to be changed, man. In the direction of Vegeta, man. Oh my goodness, yes. I don't know how to be like, Broly dead. But, um... Basically... This is an actual... Physical hit now. This is no longer a projectile. So... You can see the idea... With this button. So... So, yeah. I know that the Frieza players have wanted this for a long time. No longer the worst matchup in the game, Broly versus Frieza. Yeah. Caralho, man. This game is finally physical, guys. I know that I got to be deserved. I knew it took a while, guys. I knew... I knew it was a good idea. I knew it was a good idea. I knew it was a good idea. And I think this one was kind of crazy. Golden Frieza... Has a massive buff. Which is... When you turn into Golden Frieza... Every single time you tag Frieza out... The timer resets. So... You will want to play your Frieza as a mid... And just restart... Every single time. Do it. Do it. Do it. Do it. So if you turn Frieza into Golden... And you think the timer is about to run out... You just tag him out... And tag him back in with another Z-Change later... And he's always going back... Golden Frieza, man. It's eternally ridiculous. It also reset the timer. So... If going Frieza... And he's going back in the game... 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 It's not worth... I'll tell you guys... As I need to explain... If he carries so much risk... This is actually going to make... Every single match... They're going to... I'll kill Golden Frieza... Mano... I'm going to kill this one. Let's take a look at the fashion... The quality of life changes... 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 But now... The Frieza is viable... The 5L... The 5L... The 5L... You know... I saw it first... Mano... I was really hoping to see some assist. Because... That's some of the biggest problem of Frieza... Like he had the best assist... But what I thought was... than a change of Frieza... I was like... Ok... That would be cheaper... Because... The gameplay... The gameplay around... The gameplay around him... Get into Gold... And just keeping him Gold... I think it's really strong... Super duper strong. Yes... The 5L! Not with 3L! Não é mais um projétil Não mudou muito Diminuiu o recobre do 5L 5M aumentou mais rápido 2H O personagem vai pular durante o motion do 2H Não, 5H quer dizer 5H pula Então, agora, isso é uma coisa estranha Você pode, tipo, fazer o Ginny, tipo, pular Então, tipo, se você pular Você sabe como ele pode encarar o 5H? Você, tipo, pressa, ele não é um pouco mais rápido Eu quero dizer, eu não realmente não encontrei É meio interessante de ver Vamos ver o Ginny vídeo, ele aumentou o Ginny vídeo Então, vamos ver o Ginny vídeo Vamos ver o Ginny changes Apologi, mas você, tipo, dá pra isso? Sim, é estranho Há um buff para o Miracle Bomber Tipo, o Hit Stun Eu acho que isso é uma mudança muito grande, potencialmente Então, talvez, mais pessoas vão estar usando isso Ah, mas o body change buff é, na verdade É meio que um buff, um buff e um nerf ao mesmo tempo Então, agora, quando ele ameaça ele, ele pula um metro extra Para fazer, tipo, fazer mais dano do que ele poderia fazer para ele antes Então, agora, é tipo, 35% que ele, tipo, faz para ele Tipo, total, se você se ameaça Mas, se você não fazer nada Neste Behemoth Typhoon Tipo, regular, regular body swap Ah, mas sim, eu acho que o Ginny gasta mais barra, mas causa mais dano a ele na hora do body change Mas sim, os 5-H, tipo, balançando sobre eles, tipo, eu não entendo Tipo, eu não sei, é meio engraçado, você pode pular sobre a cabeça É tipo, o Ginny tem mix agora, mano Você pode fazer alguma coisa interessante com isso, mas ele parece meio engraçado O Ginny tem mix Mas sim, mudanças interessantes para o Ginny Up next, depois do Ginny, nós temos o Trunks Vamos ver um pouco Trunks Mudou pouco 2L menos recovery 2M aumentou a duração Fica mais tempo ativo Mudou a distância Cyclone Buster, eu não sei o que é isso O Ginny agora tem um follow-up, então o Trunks, essencialmente, ganha um... Uh, se você aguardar o botão, você vai segurar o botão Eu acho que é legal para um Charakter lá Trunks que vai consumir uma barra E vai ter... Ele tem follow-up no Burn em Ataque Ele tem um follow-up no Burn em Ataque E o B Assist é... Ele tem um follow-up no Burn em Ataque Aumentou o range do throw dele Virel E o B Assist B Caralho, é outro jogo, mano Os bichos foram longe mesmo, mano É outro jogo Céu, eita, cadê o destruidor, moleque? Maluco Cadê o destruidor? 2M está mais ativo Diminuiu o recovery Ajustou a distância que ele anda 5S 5S Melhorou o Startup Jumping S Agora é afetado por Dash Momento Rolling Crush O L-U-M Ajustou o knockback no ar Quando acerta Ajustou o comportamento do golpe No ar quando acerta Aí no M, especificamente Aumentou a distância que ele se move Dizendo o beat Buffett Attack Adicionou invencibilidade para golpes aéreos Não já tinha Seu Lv1 Super, o Energia Field, é como um Reverse agora, é como Invincible, então é como o Goku, que é, realmente, é tão útil para ter, e quem tem que ter alguns buffs para o seu assist também, então, você sabe, o Selvideu é bom, eu acho que. Sim, o Energia Field é bom, é, ajustou o Scaling, o Energia Field, peraí, viram o... Meu Deus! Sim, sim, com certeza, o Energia Field sendo em VF1 é muito grande, porque, normalmente, quando chega em VF1 Super, você pode desistir para salvar você, foi, na verdade, super duro, e agora você vê que ele tem um novo combo com o Up Beam no Superdash, o que você vai ver com alguns outros personagens também, e, agora que ele retém o dash momentum com o S, existem muitos personagens que você não podia fazer, ah, um Mid Screen Jump S no Superdash no Superdash. Caramba, olha 18 aí, moleque, olha a lista, não foi tanto assim não, achei que ia vibrar. Ah, 5M, é, mais rápido, ela se move mais pra frente, Jump M é mais ativo, é, aumentou a Hitbox e a Heartbox pra trás. Eu sei que vocês são 118 jogadores, não consegui ler tudo. Eu sei que vocês são 118 jogadores, não consegui ler tudo. Como, vamos lá, mano, olha isso! É tão incrível! Mano, ela precisa? Mano, ela é 5M! Mano! Não, 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 não. Ela é 5M, não é 5M, não é 5M, agora, é 9fm, em vez de 10fm, que é também, o que é o primeiro. É um M9 frames. Mano, é um outro jogo, mano. E nem chegou nos meus personagens ainda, cara. O próximo personagem é Gotenks. E, Tarant, o que o Gotenks recebeu? Eu vou perguntar o que o Gotenks recebeu. Como você tem? Esse é o seu garoto, mano. Bom, ok, aqui nós vamos dizer. Ah, eu acho que isso é bom. Primeiro e mais, eu vou dizer isso, mas... Ok, então... Aumentou a hitbox e a hitbox nos lados. É mais ativo. Aumentou o recovery. Jumping S. Mudou o input. Pirueta leve. Diminuiu o dano quando usado em combo. Tem mais scaling. Pirueta heavy. Aumentou a quantidade de hits. É mais fácil fazer agora outros movimentos no ar. Aumentou o chip damage. Aumentou o chip damage. Aumentou o chip damage. Diminuiu o dano do fantasma. E buffar assist B. O Ghost Super. É. De nerfar o fantasma. Ou seja, o Gotenks não mudou muito não, mano. O gotenks foi muito forte. O gotenks foi com o boneco. Pode ir por caralho, boneco. Pode ir. Pra mim, pode se fuder, velho. Odeio boneco desde o primeiro dia, velho. No dia 1, eu já falava que esse boneco é uma merda. Olha o Kuriri. Ah, não foi tanto não. 2H é mais rápido. Diminuiu o recovery. 5S é mais rápido. Aumentou a forma que o golpe acerta. E a hitbox aumentou quando o input adicional é feito. 2H. Não. 2S. Mais dano. Ajustou o input. Jumping M aumentou o hitbox. Pra frente. Então os loops dele devem estar mais fáceis de fazer. Sim, sim. Eu acho que o buff de Ki Blast para ele é muito bom. Não recupera só vida azul. Kuriri, mano. Ele recupera a vida. Não é só vida azul. Virou Faust, não. O Faust é horrível, Jedi. Calma lá, mano. O Faust é uma bosta. Só na questão do healing, né, Jedi. Só no healing. Vou deixar claro. Deve ser muito bom para o Krillin. Up next. Temos Kid Buu. Podemos ver o que ele é? Lá vem. Lá vem. Eita. Não mexeram muita coisa, não. 5L. Aumentou a hitbox pra cima. E ajustou o knockback. É... Jumping S. Aumentou o tempo de stagger. Quando o ataque acerta no chão. Então, a Mystic Ball. Então, quando a segunda parte acerta. Você conhece a parte da Mystic Ball. A Mystic Ball. Aumentou o tempo de stun. Aumentou o tempo de stun. Como eu testei na versão anterior. E você definitivamente não podia fazer isso antes. Então, eles buffaram isso. Um tempo de stun da bola. E um pouco de pequenos buffs. Para as assistências A. Caralho, o Buffar assist A, velho. O Buffar assisti A, mano. O Buffar assisti A, mano. Ah, não, mano. Mas, lembrem-se. O Vanish Guard Cancel existe. Então, não é... Eu preciso gastar duas barras para sair dessa merda. Brain Dead Guard Canceling, certo? Sim, sim. Então, muitos jogadores de alto nível. Eles timeiam o Guard Cancel no primeiro hit. A Kid Buu Assist. Quando eles o bloqueiam. E isso te levaria de uma situação. Você teria que sparkar. Para bloquear o Raw Tag. Para conseguir uma combo. Eu preciso gastar duas barras para sair disso, velho. Agora... Ah, não. Agora eu estou... Estou sorrindo de nervoso aqui, velho. Não. Mas, tipo... Eu quero ver uma lista gigante, mano. Ah, não, cara. Foi rebufar um pouco. Segundo hit do Auto Combo. Aumentou a distância. É... Jumping 2H mais rápido. Não. Jumping 2H mais rápido. Jumping 2H. Também está mais rápido. É a mesma coisa. Jumping S mais stun. Mais recovery. Só mais eficiente. Muito bem. Cual bom. Não é assim? Bem... Eu sou-me muito bem. Não é assim? Não é assim? Não, não é? Eu vou vir. Então é assim? Eu sou-me que... E esses são muito grandes. O Cyberman tem uma distância mais rápida de ataque, distância e startup. O Cyberman tem uma possibilidade para o Ki Blast e o Heavy. Bufar o Cyberman! O Cyberman é invencido ao Ki Blast. Eu li ali rapidão, mano. Eu estou muito hyped por esses bafos, honestamente. Você vê que o 5M vai muito, muito, muito rápido agora. Se você, como, espacete, você pode fazer um mais um no bloco, que é meio louco. O 5L é 6 frame agora, o 2L é zero no bloco, como os outros. Mas o Cyberman, neutral, é bom agora. Essa foi a coisa que eu estava pedindo para o Nappa, por tanto, é fazer o Cyberman bom e neutral. Então, como você vê agora, você não pode atirar ele. Se você atirar o Ki Blast e o them, se você atirar o Seiburman, se você atirar o Assist, ele não vai destruir o Cyberman. E você tem que atirar. Você tem que atirar com ele. E você não consegue atirar com ele. Você não consegue atirar com o Cyberman. Se eu atirar você atirar o Cyberman, eu vou 5H você, sabe? Você tem que atirar com a commitment para destruir o Cyberman. E todos os Cyberman são muito melhor agora, também. E também, você consegue um combo do Airda-Ai, que é um pouco melhor aqui. Como você vê aqui, se você atirar o Jump 2H, você consegue atirar o Jump 2H, que é 16 frames. E isso vai deixar você atirar um pouco de extensão. Você não consegue atirar o full follow-up, tipo, de baixo. de baixo. Mas você vai... Você vai colocar... Uau! Caralho! Que da hora, véi! E você pode cancelar o Superdash. Que da hora, mano! Olha como alto ele está. Nossa Senhora! Eu acho que tem apenas uma coisa para fazer. E isso, na verdade, muda as coisas sobre o seu restando. Porque o Clou, sendo mais rápida, vai... Olha isso, mano! Foda-se! Foda-se! Foda-se, Brogan! Foda-se! Foda-se! Deve ser um pouco de Imp Thor errada! Não apenas qualidade de vida, muda em termos de invocínios de 당신. Nossa Senhora! agricultural, uma sacada, aumentou o dano. administration, 100% Annal premiere, 1%. E mais, importantemente, mais progressista, um carry on lite. Que pode ir pra uma sistema de isolamento complexo, que é imocível de mano. E nessa situação que poss importo melhor. Vá que ordem o anos de Astro. Eu acho que esse monte de fico incrível. O également esses recursos interessam em particular. Mas, como teria quando con planetas nord zeros... Ajustou a hit-stop durante a Invencibilidade. Sim, sim, eu acho que os buffs para ele são bons. O jumping lá agora é impensível a ataques aéreos. Então, antes de que o 5L foi meio negativo no bloco, ele foi menos 8 antes, e agora ele é menos 4, o que é realmente, realmente grande, porque, sabe... 16, uma das melhores coisas que ele tem no neutral, é o que ele vai para o hit-box. Ele vai. Agora, sendo menos 4, eu acho que é uma das maiores boas para ele. Ele tem, como, no combo, com esse jump 2H, com como o hit-stun agora é... Sim, o dynamite-driver, ele vai mais rápido agora, ele vai através das assistências e coisas. Então, se você conseguir fazer no ar, beleza. Eu espero que vocês possam... Ele conseguiu ou não conseguiu, mano? Vamos pegar os patch-notes e ir para Yamcha. O que o Yamcha conseguiu? O Yamcha. Ok, então, Yamcha. Então, novamente, um outro character que eu realmente não consegui... 2L, reduziu o hit-back. Um bom pequeno buff ali. 5M, aumentou a distância do movimento durante o ataque. Então, um monte de outros 5M, vamos ver. Ele vai um pouco mais agora, sabe... Eu não sei se é full-screen como os outros, mas é bem rápido. 5S, estende a hit-box acerta mais em baixo. 6A Wolfgang Fist Flash. Eu não sei o que Wolfgang é esse aí, véi. Esses aí, eu não sei de nada do Yamcha. So just to kind of balance it out a bit more. Let's go straight to the Tien video. Apology Man made a show game video for Tien. And I would like to see the changes. Apology Man, what can you say about Tien? Ai, caral. Yeah, so he got some really nice buffs. They keep buffing his knee. And now, finally, I think it's like pretty good. You can do some mix-ups after it. You see here, I can absorb... It's actually head invul to super dashes when you do them and volleyball fist. And his EX chop, like the overhead, it has a frame, like some frames of guard point. So if they mash jab, you'll actually like guard point through them. And you see here, I'll do some of the knee mix-ups. His standing medium got a buff, which is huge. It already went really far and now it's getting faster. And his jump S has more hits done too, which lets you get some new combos mid-screen. You can combo into his medium knees now too, like mid-screen. I'll die! 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 And you can also, after the light knee, since the recovery is less, you can go in a castle, which is super great. You see here, the light volleyball fist lets you get a assist extension, it kind of knocks you downwards. But yeah, he got a lot of nice buffs, but the armor on the EX chop is so cheap. I don't know why they gave that, but you can just do it in pressure, if they try to mash you out, you just go and play through them. He's going to be like, you know, I expect to improve his armor, man. Oh, yeah. That character has a lot of fun, but yeah, good for... Tien, we're going to go back to Tyron's screen, because it was a massive change to show. Oh, boy. Tyron's so weird. Okay, so... Please, show me what changed about Adol Gohan's level system. Okay, so, guys, I didn't know the levels were kind of going unutilized, but... Or is it... Did you see anything that he did with that, guys? Yeah, see? So, Gohan now has a dash on the level here. Oh! Uh-oh. It's not just the Godita, now! F***! Yeah, definitely, definitely. You've got that Gojita vibe going on here, so that's kind of sick. Um... I mean... What else? That's not all, though. Like... Who's it? Level 5 for a second, you know. Like... You know what I'm saying? Reverse beat level 5! Reverse beat level 5! Players, man! We're going to do that too much for the first time of our career. Reverse beat! I think you've failed to reverse beat on level 5 or so. Come up with here. What? 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 What is this? Are you serious? Oh, man. Oh, come on. Can you go full screen? Can you go full screen and do a beam into Black Fist? Just for the nose. Just for the nose. Like, go full screen, beam. Yes! Ah! Go on his footseeing! Hey, dude. You got it! No one's the fun. Yeah! Oh, caralho! Just for the nose. Oh, man. Oh, man. Let's go. Listen. You guys have been loving Adol Gohan like crazy with plenty of big combos. This... You know why I love this? Because, realistically, you never get level 7 in real life. So... This is so broken that it might finally... Mano, you have to remember. He has a reverse beat. He has a special, special. It's like a very realistic finish level 7. Let's take a look at the patch notes from Adol Gohan. Just to read through the rest of the challenge. Caralho, mano. So, his patch medium has increased, like I was doing. The potential unleash. We just went through this. And another big one is his A assist. Adol Gohan was the only invisible A assist. It was extremely high. Team Gohan now. It's not a human hit A. But it's still a solid one. I'm extremely happy about Adol Gohan. It's going to be absolutely ridiculous. My mind activated max mode indeed, guys. It's going to be ridiculous. Let's move to the next character. Actually... Hit. What's it about? Yeah, he's got some interesting stuff here. So... It sounds like a attack. He's got to stand in light attack. So, now he can do, like... Um... 5-mails into 4-L on one block. So, like, you can just kind of pressure it a bit easier with the light attack. We're going to take a look. We're going to increase the time. So, to allow combos easier. And then... 2-L. Increase the frames active. Increase the hitbox. Increase the recovery. And... 5-m. Speed up the attack stop. So, now I believe... If it's my turn stop. You know, it's going to be a bit faster. Things like... Yeah, yeah. Sorry before... It used to be 10 friends. Just kind of... Calm down, man. We're going to be a bit faster at the beginning. Yeah. You're 6-hand now as well. You get, like, some combos. I did a few tests. You can get, like, some interesting juggles and stuff like that. Nothing too crazy. Um... The jump medium increase the attack. I don't know what to say, man. I don't know what to say. I think they're really big. Because it's already... You know... The overhead hit hit super fast. And like... The two... I mean, you have to look for that along the way. But now, like, many games... It's a место where I want to be. I don't know what to look for. The key might look for it, I know. I don't know why I got it. Some people got it. Some people got it. That's a really cool one, right? Next character. Let's move to... Man, like... Goku... Blue. Goku Blue. Goku Blue. Getting... The quality of life. He's a distance move, it's... His overhead... Now looks like he's jumping M. So he kind of... The new cover... The new cover is still in. It's very similar... The jump M came further. 6M Mudou a animação do 6M Valeu ViniBlind pelo follow 5H mudou a distância 2H aumentou a distância 2M Aumentou o hitbox É mais ativo Tem mais recovery Valeu Raul Van Zee Valeu ViniBlind pelo follow Que que é Divine Void É um brada Tá melhorando a startup Distância O Teleport tem mais blocos Assistir tem Assistir é mais rápida Ajustou a posição Que ele aparece Assistir B também Mais rápida É menos ativa E ajustou a distância Assistir C É muito grande Não Ele não vai ter rollback Não Vai ter rollback Ok Então Um monte de coisas Hitchbox Hitchbox Mais ativo Super Dash O follow-up do Hacker dele Porra Level 1 Aumentou o hitbox Aumentou o hitbox Não O Grab aumentou o hitbox Para baixo Big Bang é positivo Do mesmo que o Bardock Usa o lancer Ele é plus no bloco Então você pode Frametrapar pessoas com isso É muito louco Se você vai para o lab Porque esse é o último Só para te deixar Ele vai ser o último Mas faz sentido Porra O golpe Ele demora pra caralho Ele tem que Agora é deixar um positivo Bills Vamos O hit do auto combo Ele diminuiu a hurtbox Então é mais difícil É da Pteleco dele 5H Invulnerável A projétil Jumping Jumping H Mais ativo Estendeu a hitbox Na segunda Na segunda metade 2H Esfera Aumentou o chip damage Não As 5S E as esferas As esferas no geral Mais chip damage Mais stun E eu sei que todos vocês vão estar felizes Terrence Mas hitstop Ajustou o knockback Menos recovery Goku Black Eita é agora Vamos Eu quero dizer Ele está olhando muito bom Eu tenho que dizer Ele tem um monte de box Nós estamos comendo aqui O Standlight Eles aumentaram o tempo Para que o seguidor possa sair Então é meio louco Você sabe Como se você Não É isso aí Eu quero ver na prática Eu quero ver na prática Eu quero ver na prática Mano Olha o tanto de coisa Eu acho que agora É Um Cadê Gold Slice Menos scaling Galen Você pode fazer um super dash Pode ser mais Um 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 Se você Dá o O O O O O O O Acerto Acerto Dive Kick Você consegue dar super dash De novo Valeu Valeu Shrlox Obrigado aí pelo forlo Binding Black Kamehameha Esse é o grab É Mais rápido E é mais ativo Sim Ele está olhando Ele está olhando Oh meu Deus Esse super é louco Ele é invencível Ele é freemium Ele é freemium Ele é freemium Esse é um movimento invencível E é super bom Ele basicamente teleporta Agora é como um movimento de tracking Ele não tem que ter uma forma de tracking Ele não tem que ter um movimento de tracking Ele não tem que ter um movimento de tracking Ele não tem que ter um movimento de tracking Como tudo É tão bom Ele é muito importante Ele começa a se tornar um movimento de flasso Com a do Goku Black Sim Eu sei Nós temos essa rivalidade Quem é melhor entre Super Saiyan e Goku Black Não O brulho ainda vai ter vantagem Porque ele lança várias O Goku Black é só uma Mas a QB Passa por projeteis normais Projeteis Projeteis normais Posso olhar o vídeo do Android 21 antes de ler o patch? Apolo Gman, você está em sua própria Explica Ok, eu estou um pouco salto sobre esse personagem Mas tudo bem Então, ela tem... Todos os buffs Todos os buffs Então, a sua 5S A 21 foi bufada, mano Pra quê, cara? Então, ela vai passar por todos os outros Projeteis E isso é tão forte para ela Porque ela já tem o Key Blast Ela pode tirar o upshot Mas é especialmente 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 E por ela Mais Especialmente E a É E É E É É 30 Vos Sagara Nao É É Ó É É É É Eu não entendo. A tag de Z change é muito forte com ela. Porque muitos personagens têm um problema de rejumpir depois de usar a tag de Z change. Mas ela tem o jump e o super jump e instalou a Z change. A gente ainda não chegou nas DLCs ainda. Eu já estou assustado, todo mundo buffado, mano. Entramos na DLC agora, depois do bardo que é o Broly, moleque. Depois dele é o Broly. 2M aumentou o hitbox. 5H aumentou a distância. O jump M é um pouco mais rápido. O segundo hit é um pouco mais rápido. O balance spear M diminuiu o scaling. O heavy reduziu o scaling. Um ataque adicional que ele dá 2, né? É mais rápido. 8H. Baka, o Goku Sayajin, ele ganhou a perna dele de volta, Baka. Ele tem double super de novo. Double super voltou, mano. Tá de volta. Qualidade da vida para o Bardock, para todos os jogadores do Bardock. Você sabe, deve ser apreciado pelos jogadores do Bardock. Mas no próximo, temos outro. Z Broly. Oh, meu Deus. Cara, você quer falar sobre 21 Buffs? Você gostaria de alguns Buffs com seus 21 Buffs? Você gostaria de alguns Z Broly Buffs? Porque nós temos eles aqui. Eu não sei. Mas isso é louco. Z Broly, mano. Ok, então... Sim. Eu quero dizer... Um monte de coisas interessantes. Um pouco de coisas. Ele estendou o hitbox em baixo. É mais lento. Graças. Lari Express Medium e Heavy Version. Percebido. Sim, sim. Então, quando você põe o Ki Blast em baixo. Há uma zona de morto onde você poderia fazer o Ki Blast em baixo. Isso não existe. Não se preocupe. Ele vai sempre... Mas espera aí. O Grab ainda é 17 frames, mano. O Grab ainda é 17 frames, mano. O Grab ainda é 17 frames, mano. Só aumentou o dano do Grab. Ou, tipo, o Lariate. Só aumentou o dano do Grab. Tá igual. Eu não sei o que é super útil. Mas... Ele foi bufado, mano. Ele foi bufado, mano. Como, apenas o Grab. É, na verdade, louco. Então... Ele foi bufado, mano. Um pouco mais de dano. Mas... Eu vou deixar você fazer isso. Ah, meu Deus do céu. Tem muita coisa muito boa aqui. Tipo... Eu acho que ele ganhou... Ele já foi ótimo, né? Mas depois eles o fizeram ainda melhor. Então... Aumentou a distância que ele se move. Menos recovery. 5M. Mais rápido. E aumentou a distância que ele se move. 5H. Aumentou a distância que ele se move. Jumping Heavy. Aumentou a hitbox pra frente. Aumentou a cross-up agora com o Heavy Kick. Então, é mais fácil de conseguir aquele damage de dano. Aumentou. Um... 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 Então, esses 5S hitboxes são... Eu não posso mudar. Tarant, você pode voar? Você quer ver? Vamos lá. Só voar. Não faça nada, só voar. Nada, só vibra. É infinito? Mano, esse cara... É infinito? Olha o quanto é longo também. Ele ainda está voando. Ele está voando por anos. Ele tem um dash. Quando ele voa. E ele pode voar de qualquer de seus movimentos, instante, sem recuperação. Então, qualquer do quadro-circle, pode voar para o que você quiser. Literalmente, qualquer coisa. Sim, você tem que manter o S depois. Sim, e isso vai cancelar na sua voa. E a voa não conta para a sua voa. Então, você pode fazer a voa, e depois a voa regular. Isso é incrível. E você pode encarar o seu 236S enquanto ele voa. Ele consegue voar um rift também, mano. Sim. Minha姿 é a terra. Minha姿 é a terra. E se querem isso, você pode tataê-o. Você é tão bom. Meu Deus, mano. Eu acho que ele vai ser muito assim. Ele vai ser muito Mão. 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 Olha o tamanho disso. Melhorou a hitbox do 2H, mano. É invulnerável que blast agora. 5M mais rápido. 5S, melhorou a hitbox pra baixo. Jumping L é mais ativo. Hitbox é maior. Aumentou o recovery. O Jumping 2H. Ele vai ser agora jogado um pouco mais frente. Mais pra frente, caralho. Eternal Justice é o... Eternal Justice, peraí. O que é Eternal Justice? Eu não sei o que é isso, mano. Ele tem o dash. Eu não sei o nome dos negócios. Escute, todos os Zamasu... Todos os três de vocês, Zamasu Lens, em todo o mundo. Você está comendo coisas. E algumas pessoas vão se juntar na casa de Zamasu. Eu estou feliz que vamos ver mais Zamasu. Vamos ver o próximo personagem, a.k.a. Base, Goku. Não, Eternal Justice não é level 3, não. Isso eu tenho certeza, porque estava médio. LMH. O Kubazi recebeu uma galerinha aí também, mano. 2L menos recovery. 5H vai mais pra frente. O 2S. E o segundo hit do 2S. Aumentou o dano. Ele tem mais stun agora. E o segundo, 2, 2S. Jumping M, aumentou a hitbox. E a hitbox. Eita, ele não precisava de muita coisa, não. 2H melhorou a distância. Jumping S, mais stagger. Ah, ele pode mudar a trajetória do botão agora. A ajoelhada heavy é mais rápida. O comando de grab dele, OTG, ele vai mais pra frente. E é só isso. Não mexeram muita coisa, não. Agora, ou é 17 ou é cooler. Um dos dois, hein. 17 ou cooler agora, hein. Cooler. Meu Deus. Não foi tanto, não. Ele vai mais pra frente no 2L. No 5M. 2M, aumentou a hitbox. É mais ativo. Ajustou o knockback. 5S. E o Jumping S, mais hitbox. Ele consegue carregar o ataque, ok. Genocide ou uppercut. É invencível a assist. É qualquer uma. Qualquer uma. É o 3H dele. Envoa qualquer assistência. Sliding Sweep. O que é isso, mano? Eu não consigo identificar pelo nome dos golpes, cara. Axel Driver, eu sei que é o hacker dele. Tá. Mas o que é Sliding Sweep? 3H? Finishing Driver. O que é Finishing Driver? O que ele não podia fazer antes, o que é legal, sabe? O Ivan seguia. É a giradinha. Power Blitz charge. Increase o hitstop no bloco. E cumprir o timing, em que outros ataques podem ser performados no hit. E, por exemplo, o assiste muda. Eu sei o nome dos golpes. Direi. Eita, caralho. O segundo hit é invencível, ataques a eles. Ah, porra, mano. Não consegue mais refletir que Super Dash. 2H é mais rápido, aumentou a distância, menos recovery. 2S, aumentou. Startup. Aumentou não, diminuiu. Jumping 2H é invencível no meio do caminho. Aumentou o dano quando o Smash ocorre. É, aumentou o scaling. E agora causa o Ground Bounce. Caralho, isso aqui é pesado, mano. Agora causa Ground Bounce, a versão que segura. É, o Jumping 2S mais rápido. Infinity Rush, é a umbrada dele? Menos scaling. Não, peraí. Eu não sei, mano. Grand Charge quer a umbrada dele. Invencível Assists. Tá. Quando um dos seus... Ah, quando você perde um amiguinho, ele troca a... Ele troca a DHC dele. Eita porra. E aí, nós podemos... Ele pledged. Porque, sim, os mudanços são bastante interessantes para o Videl. Você tem alguns mudanços de data de frame, alguns mudanços mais rápidos. Videl. E aí, você tem... E aí. Isso é mais rápido agora. Isso é muito mais rápido. Isso é muito mais rápido. Videl. E aí. E aí. E aí. Quica. E aí. E aí. Doge funciona. O que foi isso? 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 Você pode fazer o Saiyamã inteiro agora, velho. Se você pressa S novamente, ela imediatamente troca o Videl. Ganhamos. E aí. O que você poderia fazer com o Videl antes era, tipo, atirar o Kiyos e, então, vanish. E aí, quando ela derrubou o Videl, ela era uma das poucas personagens que você poderia abusar disso. E aí, quando você derrubou o Videl, você poderá punir com o S. Porque ela faz o DP de novo. O DP agora é mais rápido. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Agora dá pra fazer a dança do Saiyamã, moleque. Mas, na verdade, eu acho que isso é... Eu acho que isso é um grande buff para ela. Eu acho que lidar com o Superdash, certo? Tem debuff agora? É isso aí? Eu não prestei atenção, Davi. Mostra de novo. Também, o Gohan counter steals um pouco do gage da sua oponente, que é algo interessante que ela recebe por isso. Então, ela não tem a reparação, mas ela tem a fonte para o seu dodge, o que faz isso muito melhor. Depois do Videl, nós temos os bons momentos. Bom hora, bom hora, Goku. Terença. O que deu bom hora, Goku? Ah... Eu acho que o Gt, não precisa não. Deleta ele do jogo. Mas eu acho que ele tem algumas mudanças, para ser honesto. Eu não tenho que ter um pouco dessa oponente antes, para ser honesto com você. Mas o Gt, tem a capacidade de mudar o seu dodge. Isso ai eu preciso ver mano, isso ai eu preciso ver Então eu acho que isso vai ser muito importante para o seu movimento Então eu acho que haverá alguns mix-ups que você pode fazer com isso também Mas sim, isso e o Kamehameha Eles buffaram o assist um pouco, mas não é o antigo assist Bufaro assiste A de novo Bufaro assiste A de novo Antes tinham deletado assiste A, agora voltou Voltou, não está como antes, mas está menos ruim Janemba Eita porra moleque Eita porra Demonic Blade Aumentou a distância, mas Eita o grab dele está mais rápido O grab dele está mais rápido Ou leve Fenton Shift que é outra Ele agora pode Ele pode usar de novo Se algum impulso A mais direcional O 268 For aplicado enquanto ele se move Já lembro agora Ele vai Ele vai pousar no chão Se o golpe É feito Numa altura baixa Mas eu devo dizer É um pouco mais rápido Mas eu devo dizer O counter dele é invulnerável Frame 1 É DP mano É DP mano É DP mano Agora Esse boneco vai ficar da hora Eu quero saber da frame data 5L Aumentou a distância 2L Mais rápido É E aumentou a distância 2H Aumentou É Melhorou Ele é mais rápido 2S Ajustou o knockback Diminuiu o block stun Um 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 Mas eu não sei se você vai fazer o 2H, aumentou o dano. Mas vamos só sobre isso. Então, o 5H, mais rápido, aumentou a distância. 2S, mais rápido. O 2H, aumentou o hitbox. Raging Quake, não sei o que é isso. Aumentou a hitbox. Mas agora é mais rápido e muito mais efetivo. Eu não sei o que é isso. É mais ativo, o leve, o heavy. O grab é mais ativo. Irizobloss, eu não sei, eu sei o que é Irizobloss. Ajustou o knockback. Ficou mais fácil agora. Ficou mais fácil de mandar o outro grabzinho. Ah, não pareceu mudar muito não, mano. Não pareceu mudar muito não. É mais rápido? Ela vai para o 2H do autocombo mais rápido? Um whiff? Que porra de buff é esse, mano? O 2H do autocombo é invencível, ataques aéreos. A hitbox aumentou para baixo. Agora dá para fazer buff de input no recovery do golpe. Jumping M, aumentou o hitbox. Super Cannonball M, mais rápido, menos recovery. Aumentou o hitstop. O Hopp pode mandar Super Dash agora na segunda metade do motion, não sei o que porra é. E não vai mais acertar um oponente agachado. Ah, você ainda não mainca Kefla agora, mas você ainda é um jogador Kefla. Ah, Kefla, eu amo o personagem. Eu tenho que voltar para ela agora, porque algumas mudanças são muito bonitas. E o Heavy agora pode dar Super Dash na segunda metade do motion. Mas eu acho que eles só deram ela como um cancel. Todo mundo tinha, foi buffado. Todo mundo. Um Gigantic Breaker agora é invulnerável às assists. Que deve ser aquele troço que ele carrega. Oh, não. Nada, graças. 5S. É mais rápido, não acerta mais gente agachada. Aumentou a hitbox para baixo. Agora causa o ground bounce quando acerta o oponente na altura baixa. Autonomous Feast, eu não sei que porra é essa. Caminha, me arra para cima. Está mais rápido, a assistibilidade está mais rápido. Caminha, para cima não, para frente. Mas, sim, eu acho que o jump boost é bom que está mais rápido. Mas, ser capaz de acertar é bem rápido. Então, sim. Não mexeram. Não mexeram, amém. Ele é mais ou menos, tipo... Chee, o que o Roshi conseguiu? Mestre Campe, velho! Me dá de novo, assiste! Milton! Por que ele tem tanta coisa? Então, o standing heavy tem um aumento de crescimento na altura baixa. Na altura, você basicamente não quer fazer o standing heavy combo route. Você tem que ir para o jumping heavy, aumentou a hitbox, menos recovery. Isso é, tipo, onde ele pega o buff e te põe. Isso tem um buff de damage, então, você quer ir para essa rua mais. O nosso golpe, como o Superdash, no meio do ataque, não tem uma recuperação de crescimento. O que é hindu, como o masterful leap, até o jumping heavy. Ele é muito rápido. E você pode ser mais 3 antes, você vai ter um aumento de crescimento por causa da recuperação de crescimento. Aumentou a hitbox para trás. Esse era um grande problema que ele tinha, era, tipo, cruzando as pessoas, tipo, point-blank. Porque, você sabe, ele vai para trás ou para frente, quando ele toca no meio do ar. Tem que ver isso aí. Eu acho que isso é muito bom. Então, sim, eu acho que os dois buffs, os dois buffs, são muito importantes. Tem uma lista muito longa, então, eu estou curioso de ver mais disso. Mas, definitivamente, um cool... Bebe, vamos, bebe. E, eu quero dizer, vocês, eu vou imaginar quem eles são. O primeiro, claro, é o Super Baby. Tarant, como você se sente sobre o Super Baby? Não! Prevent Drive é heavy. Aumentou o stun, por certeza, mas... Eu não sei, eu acho que é o único personagem que ele tinha assistido para baixo, ok. Mas, sim... Eu vou gostar disso, eu não sei o que é isso. Adiciono invencibilidade para ataques aéreos no meio do caminho. Revenge Final Flash é o nível 1. Aumentou, é melhor, é mais rápido. O ataque agora pode fazer um delay. Porque, às vezes, a escala de stun era tão alta, eles caíram antes de que o Super pudesse acelerar. Oh! E esse é um verdadeiro interessante. Então, o Parasite Taker é o Projéteis e Assists no meio do caminho agora. Não é instantâneo, mas no meio do caminho, o 2-2-S, ele é invencível. Mas não só isso, é o nível 3 dele, mano. A versão normal agora coloca o Baby mais longe do que a versão upada. Mas não mexeram nas assistes. E o último, mas não o último, é o Super Saiyan 4. Apologi, mano. O que ele conseguiu? É... 2L. Diminuiu o recovery! Jumping L e aumentou o hitbox. Aumentou o hitbox. Aumentou o hitbox. Isso é o plus 2 no recovery. O que é super louco. Porque, sabe, ele pode condicionar o adversário. E se eles querem um treinamento com o Ludo, ele é muito longo. Aumentou o botão contra o Key Blast e... Sim. Então... É... As hitbox dos botões dele continuam escrotas, mano. Ele ainda vai te acertar de postas. É, não. Esse aqui é outro jogo, cara. Vocês vão ter que aprender a jogar o jogo de novo. Xtreme, o jogo... É outro jogo, mano. Que que aconteceu? Vou até mandar um cagão ali enquanto tá na pausa aí. Rapidão, mano. Puta merda, mano.